Música E aí pessoal, tudo bom? O Daniel Saraiva com vocês, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário E operando a câmera comigo Jonathan Bitten Então Jonathan, hoje a gente tem uma raridade para o nosso canal Isso mesmo Então galera, continuando a série Contando a história do paradiso Hoje nós estamos aqui com o G6 1200 Só que ele está com alguns detalhes diferentes Vocês podem ver que os faróis são novos E ele tem uns detalhes diferentes Vamos ver se pelo cubo de roda Vocês conseguem identificar ele É um... G6 1200 comum Olha só que bonita essas rodas de alumínio Com esse detalhe vermelho E com o miolo do cubo em azul metálico Detalhe, os vidros colados Ou seja, ele tem ar-condicionado Tá? Aqui como vocês podem ver Tem a caixa de ferramenta aqui E dá acesso ao bagageiro Agora esse cubo aqui vai ser o pulo do gato Esse aqui ninguém vai descobrir E aí Jonathan? É, tem alguns já estão no chute Pensando com a Scania, né? É Então essa aqui, mas não é Scania Não é Scania Tem suspensão Aqui está o tanco de combustível dele E agora pelo cubo traseiro O pessoal já vai estar meio desconfiado, né Jonathan? Que agora pode ser, pode não ser Pode ser, pode não ser Fazer um suspensão aqui na roda de alumínio É isso aí mesmo, galera É isso aí mesmo Trata-se de apenas de um humilde e raro Volks, bus Qual do bem com a turma do chassi? 18320 EOT Ah, patência Esse é o terceiro Volks 18320 do canal O primeiro foi o Viajo G6 O segundo foi o Grand Flex da Mascarello E agora nós estamos aqui com o Paradiso Olha aqui que legal, galera Aqui está uma outra parte do ônibus Um outro compartimento Fica só para limpeza Ele está com a configuração bem diferente, né Jonathan? Está, ele está mais completo Desses compartimentos Está mais acrescentados Aqui a traseira dele, com vigia traseira As lanternas mais altas também, né? Por isso é um 1600 Sim, ele aparentemente está com as mesmas lanternas do 1350 Muito raro Agora a gente vai conhecer aqui o coração da máquina, galera Cuidado aí, só com o ônibus Vamos ver Esses pedaços aqui Vai que eu estou segurando Vai, vai, vai Pode ir Bom, está aí o coração da máquina, galera Como diz o Luciano A máquina Olha a máquina Aê, ó Caramba, seis Do canal Clube Mundo Rodoviário Bota exclusivo E é seis Hã? Seis Seis cilindros Ah Seis cilindros Quanto cavalo? 320 cavalos Concorrente do K310 da Scania Bom, motorzão, hein, galera Da Volkswagen Faz lembrar muito do 1640 Urbano, né? Que a gente filmou ele em Torino Bom, vamos lá Que me interesse Está aqui as Corrêas Tem aqui também A... Valver de emergência aqui, ó O seu comando de emergência Desligar, é Desligar o caso de manutenção Reservador do banheiro Está aqui também, ó Aí está o compressor do ar-condicionado Isso Aqui está o reservatório de água Do fluido De arrefecimento do motor Tem luminárias também, ó Sim No caso de emergência à noite Aí para estar Fazendo manutenção E ele é bem amplo, né? Sim E ele tem um garoto de chassi Lembrando muito o O500 da Mercedes Verdade Aí, ó Lembrando que ele é concorrente também do O500 RSD RSD Que é para estradas pesadas, né, Daniel? Isso Viagens longas Muito bonito esse modelo, né? Aê Vamos lá então mostrar a parte interna? Bem moderna, né? Vamos sim Bem moderna a tampa da laseira, né? Sim E ela não tem aqueles furinhos Que a Mercedes costuma apresentar, né? É Porque esse aqui Não tem o problema de superaquecimento Que a gente vê normalmente Nos Mercedes, né? Tá E ele é cinco estrelas, viu, galera? Então, galera O volante de quatro raios Característico da Volks Que veio naquela linha do 17-210 Aqui o velocímetro Quantas giros As luzes de advertência E aqui Os mostradores do ar comprimido Temperatura, óleo, combustível Aqui o painel multiplex Da Marco Polo Que vocês já conhecem Ali a válvula do A tecla do freio motor As válvulas de abertura Das portas E do bagageiro Aqui a gente tem o Um parabriso aqui Panorâmico Que na sétima geração Ele foi dispensado Não tem mais dele Aqui nós temos Uma iluminação Da entrada do salão Parabriso bem amplo Aqui como vocês podem ver Tem mais uma janela E aqui do lado Tem um GV, ó Olha o GV aí, galera A alavanca de câmbio É a mesma do 17-240-OT E a ficha técnica E a ficha técnica dele está aqui, ó Da Volkswagen E da Marco Polo Bom, bastante caro, hein? Volx É a primeira vez que estou vendo Primeira vez que eu vejo Marco Polo em Volx Eu também É a primeira vez que eu estou vendo Paradiso com Volx Vamos lá, Jonathan Vamos lá conhecer lá dentro Olha o salão, galera Detalhe da estampa sim Pode entrar lá Nossa, bastante longo Caramba Olha só Espaço que não falta Nu E No Mi É grande demais, né, Daniel? Sim Bom, ele é acompanhado com Sanitário E Virgobar Ah, ele é a alavanca, Jonathan Ah, é? Aqui, né? Igual no panorâmico Ah, tá Legal aí, ó Achei E aqui, ó A luz dele aqui, ó Diferente, né? A luz dele fica aqui Porém, ela está desligada Marco Polo O Google da Marco Polo é antiga Vigia traseiro E ele tem 53 lugares 53? 53 E ainda com banheiro? 54 aqui, ó 54 com banheiro A mesma capacidade Do Elbus Que a gente mostrou Aham E Capacidade maior Do que o Viajo 900 Que nós mostramos Verdade É aqui Vamos mostrar o banheiro, né? Isso Mostra o banheiro aí Lava aqui Manual ainda Janela de costume Espelho Tudo que o banheiro Precisa aí Dos rodoviários Para os seus passageiros Ah, detalhe da estampa, né? Acho interessante Essa estampa Da Marco Polo Colocou cinza, né? É Detalhe que esse modelo É dotado de televisão Isso O Porto em brunos Tem divisórias Divisórias Isso Ar-condicionado É, o fio do veículo Também está de outra cor Um detalhe Que nessa sexta geração Ele já veio com essa barra aqui Ó Para você transitar Dentro do veículo Ele movimenta Uhum Detalhe aqui do acabamento Do teto, né? Uhum Muito bom, muito bom Muito bom Mais uma televisão E aqui Detalhe aqui Que tem um painel de LED Com informações Para passar para os passageiros Isso E é isso aí Tá aí, galera Atendendo a pedidos Raridade Então aí você tem Scania K124 Volvo B10 Volvo B12 Mercedes O400 RSD O500 RSD E agora Volks 18320 EOT Muito bom Só o nosso canal Apresenta e mostra para vocês Toda a história Do Marco Polo Paradiso É como diz É vivendo e revivendo Porque esse já ultrapassado A gente está revivendo Para quem não pôde Conhecer o andar Então, galera Curta, comente, compartilhe Mandar um abraço Para todos que nos acompanham Pessoal do México Do Panamá Do Chile Pessoal que sempre promove Encontros de ônibus Personalizados Nesses países Pessoal aí do Sul Que sempre nos acompanha Pessoal do Nordeste Que está sempre Comentando os nossos vídeos Então, galera Um abraço para vocês Infelizmente não dá Para falar o nome de todo mundo Mas Curta, comente e compartilhe Fui